Capítulo 67 Havia um homem na terra do Egito, descendente de Levi, cujo nome era Arão, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Esse homem tomou uma esposa chamada Joquebede, sua tia, que tinha 126 anos de idade, e teve relações com ela. A mulher concebeu e deu à luz uma filha, que chamou de Milian, pois naqueles dias os egípcios afligiam a vida dos filhos de Israel. Ela concebeu de novo e deu à luz um filho, que chamou de Arão, pois durante sua gravidez o faraó começou a derramar o sangue das crianças israelitas do sexo masculino. Naquela época morreu Zephô, filho de Elifas, filho de Esaú, rei de Kitim, e Janes reinou em seu lugar. O tempo do reinado de Zephô sobre os filhos de Kitim foi de 50 anos. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Nobinar, na terra de Kitim. Janes, um dos homens valentes dentre os filhos de Kitim, reinou no lugar de Elifas, por 50 anos. Após a morte do rei de Kitim, Balaão, filho de Beor, fugiu para a terra de Kitim e foi ao Egito até o faraó, rei do Egito. O faraó o recebeu com grandes honras, pois conhecia sua sabedoria e deu a Balaão presentes. Fez deles um de seus conselheiros e o exaltou. Balaão morou no Egito com o respeito de todos os nobres do rei. Os nobres o exaltavam, porque todos queriam aprender a sua sabedoria. No ano 130 da ida dos israelitas ao Egito, o faraó sonhou que estava sentado em seu trono e que via um homem idoso sentado diante dele. Havia balanças nas mãos do homem, como as balanças que são usadas pelos mercadores. O homem idoso pegou as balanças e as pendurou diante do faraó. O homem pegou todos os anciões nobres e homens notáveis do Egito, amarrou todos eles juntos e os colocou em um dos pratos de uma balança. Em seguida, o homem pegou uma criança e a colocou no outro prato da balança e a criança prevaleceu sobre todos. O faraó ficou muito surpreso com essa visão admirável e se perguntava como uma criança poderia prevalecer sobre todos os outros homens. Então o faraó acordou e percebeu que era um sonho. O faraó se levantou de manhã cedo e chamou todos os seus servos. Ele relatou o sonho para eles e os homens ficaram com muito medo e o rei disse a todos os seus sábios Interpretai, rogo-vos, o sonho que tive, para que eu saiba o que significa. Então Balão, filho de Beor, respondeu o rei e disse Isso significa que um grande mal irá surgir contra os Egitos nos dias vindouros. Pois irá nascer um filho de Israel que irá destruir o Egito e todos os seus habitantes e libertar os israelitas do Egito com muito vigor. Agora, pois, ó rei, aconselhai-vos sobre esta questão para que as esperanças dos filhos de Israel sejam destruídas antes que esse mal atinja o Egito. E o rei disse a Balão E o que devemos fazer aos israelitas? Certamente que o nosso primeiro plano contra eles não funcionou e não pudemos prevalecer sobre eles. Agora, pois, dai vosso conselho para que possamos vencê-los. Balão respondeu ao rei Mandai chamar a vossos dois conselheiros e veremos seu conselho sobre este assunto. E então vosso servirá falar. E o rei mandou chamar seus dois conselheiros, Reuel, o Midianita e Jó de Uís. Eles foram e se sentaram diante do rei. O rei disse a eles Eis que vós ouviste o sonho que tive e sua interpretação. Agora, pois, dai vosso conselho quanto ao que fazer aos filhos de Israel para que possamos prevalecer sobre eles antes que seu mal nos atinja. Então Reuel, o Midianita, respondeu ao rei Viva o rei, viva o rei para sempre. Se parecer bom ao rei, que ele desista dos hebreus e os deixe. E que não estenda sua mão contra eles. Pois esses são aqueles que o soberano escolhera desde os tempos antigos. E deu a eles como herança um pouco de cada nação e dos reis da terra. E quem é que estendeu a mão sobre eles e ficou impune? Ou de quem o lorrim deles não se vingou? Certamente, sabeis que quando Abraão veio ao Egito O faraó, o primeiro rei do Egito, viu Sara, sua esposa e a tomou como esposa. Porque Abraão dissera que ela era sua irmã. Pois tinha medo que os homens do Egito o matassem por causa de sua esposa. Quando o rei do Egito tomou Sara, Elohim afligiu ele e sua família com muitas pragas. Até que ele devolvesse Sara para Abraão. E então ele foi curado. Quanto Abimelec, de Gerar, rei dos filisteus, Elohim o puniu por causa de Sara, esposa de Abraão. E secou o ventre dos homens e dos animais. Seu Elohim foi Abimelec em sonho E o aterrorizou para que ele devolvesse Sara, Que havia tomado de Abraão. Depois disso, todo o povo de Gerar foi punido por causa de Sara. Mas Abraão orou por eles, a seu Elohim. E ele o atendeu e os curou. Abimelec ficou com medo de todo esse mal que recaiu sobre ele e seu povo. E devolveu Abraão, sua esposa Sara, E deu muitos presentes para ele. Ele também fez coisas por Isaac quando tirou de Gerar. Elohim fez coisas maravilhosas. E todos os cursos d'água de Gerar foram secos. E suas plantações não produziam. Até que Abimelec de Gerar, Alzate, seu amigo, Eficol, capitão de seus exércitos, Fossem até Isaac e se curvassem diante dele. Eles pediram que suplicasse por eles. E Isaac orou por eles ao soberano. O soberano o atendeu e os curou. E também Jacó, o homem honesto, Foi salvo por sua honestidade das mãos de seu irmão Esaú. E das mãos de Labão, O Ciro, irmão de sua mãe, que ameaçou sua vida. O mesmo aconteceu quanto aos reis de Canã, Que foram juntos contra ele e seus filhos para destruí-los. O soberano os salvou de suas mãos, Fazendo com que eles desistissem de os atingir. Portanto, quem é que já estendeu a mão contra eles e saiu impune? Certamente o primeiro faraó, Pai de vosso pai, Exaltou José, filho de Jacó, Dentre todos os regentes da terra do Egito, Quando viu sua sabedoria. Pois, por meio dela, Ele livrou da fome todos os habitantes da terra. Depois disso, o faraó ordenou que Jacó e seus filhos fossem ao Egito, Para que, através de sua virtude, A terra do Egito e a terra de Gózen, Fossem livradas da fome. Agora, pois, Se vos parecer bom, Parai de arruinar os filhos de Israel. E se não for de vossa vontade que eles habitem no Egito, Mandai-os embora daqui, Para que possam ir à terra de Canã, A terra de morada de seus antepassados. E faraó ficou com muita raiva de Gétron, Quando ouviu suas palavras. Gétron então saiu, Em vergonha da presença do rei, E foi para Midian, sua terra. E levou o cajado de José com ele. Então o rei disse a Jó, Dius, O que tu dizes, Jó? E qual é o teu conselho sobre os hebreus? E Jó disse ao rei, Eis que todos os habitantes da terra estão em vosso poder, Que possa o rei fazer o que lhe parecer bom? E o rei falou a Balaão, O que vós dizes, Balaão? Dizei para que possamos ouvir vossas palavras. Então Balaão falou ao rei, Os hebreus se livrarão de tudo o que o rei lhes fizer, E o rei não conseguirá prevalecer sobre eles, Mesmo com todos os conselhos que receber. Pois se penseis em enfraquecê-los, Ao atear-lhes fogo, Não conseguireis prevalecer sobre eles, Porque certamente seu Elohim livrou Abraão, Seu pai, de Ur dos Caldeus. Se penseis em destruí-los a espada, Certamente Isaac, seu pai, foi salvo, E um carneiro foi colocado em seu lugar. E se penseis em enfraquecê-los com trabalho árduo e penoso, Ainda assim não conseguireis vencê-los, Pois seu pai Jacó serviu Labão com todo tipo de trabalho e prosperou. Agora, pois, ó rei, ouve minhas palavras, Pois este é o conselho que vos é dado com relação a eles, Pelo qual vós ireis vencê-los, E o qual vós não deveis acusar. Se agradar ao rei, Fazer com que todos os filhos que nasceram a eles, A partir deste dia, Sejam jogados na água, Assim vós podereis instiguir seu nome, Pois nenhum deles e nenhum de seus pais foram afligidos deste modo. O rei deu ouvidos as palavras de Balão, E elas agradaram o rei e seus agentes. Então o rei fez de acordo com o que Balão disseram. Então o rei ordenou que um anúncio fosse feito, E uma lei fosse instituída em toda a terra do Egito, Que dizia que toda criança do sexo masculino, Que nascesse aos hebreus, Daquele dia em diante, Deveria ser jogado na água. O farol chamou todos os seus servos e disse, Ide agora e procurar em toda a terra de Gózen, Onde estão os filhos de Israel, E fazer com que todos os filhos nascidos aos hebreus, Sejam jogados no rio, Mas deixar as filhas vivas. Quando os filhos de Israel souberam da ordem do farol, Que toda criança do sexo masculino, Deveria ser jogada no rio, Alguns homens se separaram de suas esposas, E outros os seguiram. A partir daquele dia, Quando a hora do parto chegava, As mulheres de Israel, Que continuaram com seus maridos, Elas iam ao campo parir. Elas pariam no campo e deixavam as crianças lá. Então voltavam para casa. O soberano que prometeu a seus antepassados, Que iria multiplicá-los, Mandou um de seus anjos do céu, Para lavar cada criança com água, Ungi-la e envolvê-la, E colocar em suas mãos, Duas pedras macias, Das quais de uma sugariam leite, E da outra mel. Ele fez com que o cabelo das crianças, Crescesse até o joelho, Para que os encobrisse. Fez isso para confortá-los, E acomodá-los por meio de sua compaixão. Quando Elorim sentiu compaixão por eles, E desejou multiplicá-los na face da terra, Ele ordenou que sua terra os recebesse, E os protegesse até estarem crescidos, Para que depois a terra abrisse sua boca, E os expelisse. E eles brotassem da cidade, Como a erva da terra, A grama da floresta, E pudessem retornar para suas famílias, E para a casa de seus pais, E ficassem com eles. Os bebês dos filhos de Israel, Estavam sobre a terra como a erva do campo, Por meio da graça que Elorim concedeu a eles. Quando todos os egípcios viram isso, Eles saíram cada um para o seu campo, Com seu jugo de bois, E seu arado, E araram a terra como que se faz, Na época de plantar sementes. Enquanto aravam, Não conseguiam ferir os bebês dos filhos de Israel. Então o povo cresceu, E aumentou muito. O faraó ordenou que seus oficiais, Fossem diariamente a gozem, Para procurar pelos bebês dos filhos de Israel. Quando procuravam e encontravam algum, Eles o tomavam a força do colo de sua mãe, E o jogavam no rio. Mas, Deixavam a criança do sexo feminino com a mãe. Assim os egípcios faziam os israelitas todos os dias. Capítulo 68 Naquela época, O espírito de Elohim, Estava com Miriam, Filha de Arão, Irmã de Arão. E ela, Andava pela casa e predizia, Eis que um filho nascerá a nós, Do meu pai e da minha mãe, E ele salvará Israel das mãos do Egito. Quando Arão, Ouviu as palavras de sua filha, Ele levou sua esposa de volta para casa, Depois de tê-la afastado, Na época em que o faró ordenou, Que toda criança do sexo masculino, Da casa de Jacob, Fosse jogada na água. Então, O Orão tomou Joquebede, Sua esposa, Três anos após tê-la mandada embora, Teve relações com ela, E ela concebeu. Após sete meses de gravidez, Ela deu à luz um filho, E toda a casa se encheu de luz, Como a luz do sol, E da lua quando brilham. Quando a mulher viu que a criança era boa e agradável, Ela a escondeu por três meses em um cômodo da casa. Naqueles dias, Os egípcios tramavam para destruir todos os hebreus que viviam em sua terra. As mulheres egípcias foram a Gose, Onde estavam os filhos de Israel, E levaram seus filhos no colo, Seus bebês que ainda não conseguiam falar. Naqueles dias, Quando as mulheres das filhas de Israel pariam, Cada uma escondia seu filho dos egípcios, Para que eles não soubessem que haviam dado à luz, E para que não pudessem exterminar os bebês da terra. As mulheres egípcias chegaram a Gose, Com seus filhos, Que não podiam falar no colo. Quando uma das egípcias chegou à casa de uma mulher hebraica, Seu bebê começou a chorar. Quando ele chorou, O bebê que estava no cômodo da casa respondeu. Então as mulheres egípcias relataram o ocorrido ao farol. O farol ordenou que seus oficiais tomassem as crianças e as matassem. Assim fizeram os egípcios e as mulheres hebraicas, Por todos os dias. Foi naquela época, Cerca de três meses após Jacobede esconder seu filho, Que o ocorrido foi reportado ao farol. Então ela se apressou para levar seu filho dali, Antes que os oficiais chegassem. Ela pegou para o bebê, Um cesto de junco, Revestiu o cesto, Com barro e betume. Colocou o menino no cesto, E o deixou nas embarcações a margem do rio. Sua irmã Miriam ficou de longe para saber o que seria feito dele, E o que ela diria. Elohim enviou naquela época, Uma grande onda de calor à terra do Egito, Que queimava a pele dos homens como o sol, E afligiu os egípcios. Todos os egípcios, Iam se banhar no rio, Por conta do calor escaldante que queimava sua pele. Batia, Filha do farol, Também foi se banhar no rio, Devido ao calor escaldante, E suas amas andavam às margens do rio, Assim como todas as mulheres do Egito. Batia, Ergueu os olhos ao rio, E viu um cesto na água. Ela então mandou sua ama pegá-lo. Ela abriu o cesto, E viu a criança. E o bebê começou a chorar. Ela sentiu compaixão por ele, E disse, Esse é um dos filhos dos hebreus. Todas as mulheres do Egito, Que andavam às margens do rio, Quisam amamentá-lo. Mas, Ele não conseguia amamar, Pois isso era obra do soberano, Para que ele fosse devolvido ao seio de sua mãe. Miriam, Sua irmã, Estava naquele momento, Junto às mulheres egípcias, Às margens do rio. E ao ver isso, Disse a filha do farol, Devo buscar uma ama, Dentre as mulheres hebraicas, Para que ela acude da criança para ti. E a filha do farol disse, Vai. E a jovem foi, E chamou a mãe da criança. A filha do farol, Disse a joquebede, Toma essa criança, E a amamenta por mim. E eu te pagarei duas peças de prata por dia. Então a mulher pegou a criança e cuidou dela. Após dois anos, Quando a criança estava crescida, Ela levou para a filha do farol, E o menino era como filho para ela, Que o chamou de Moisés. Pois disse, Porque eu o tirei de dentro da água. Arão, Seu pai, O chamou de Cabar, Pois dizia que, Era por causa do menino, Que ele se juntou novamente a sua esposa, A quem havia mandado embora antes. E o quebede, Sua mãe, O chamou de, Jecutiel, Pois dizia que o esperava do Todo-Poderoso. E Elorrinho o devolveu para ela. Miriam, Sua irmã, O chamou de Jerele, Pois ela tinha ido atrás dele no rio, Para saber o que lhe aconteceria. E Arão, Sua irmã, O chamou de, Abzanuki, Por dizer que seu pai havia deixado sua mãe, E voltado para ela por causa do bebê. E Coate, Pai de Arão, O chamou de, Abigdor, Pois, Por sua causa, Elorrinho reparou a ruptura da família de Jacob, Para que eles não jogassem mais seus filhos na água. E sua alma o chamou de, Abisocor, Por dizer que a criança ficaria escondida em sua casa, Durante três meses, Por causa dos filhos de Cã. Todos os israelitas, O chamavam de, Semaias, Filhos de Natanael, Pois diziam que, Em seus dias, Elorrinho ouvira suas súplicas, E os libertou de seus opressores. Moisés estava na casa do faraó, E era para Bátia, Filha do faraó, Como um filho. E Moisés cresceu em meio aos filhos do rei. Capítulo 69 Nessa época morreu o rei de Edom, No ano de 80 do seu reinado. Ele foi sepultado em seu templo, Que ele mesmo construiu, Para ser sua morada real na terra de Edom. Os filhos de Esaú, Foram a Petor, Que fica no lado de cima do rio, E tomaram de lá, Um jovem de olhos bonitos, E de aparência agradável, Cujo nome era Saúl. E o fizeram reinar sobre eles, No lugar de Samá. Saúl reinou, Sobre todos os filhos de Esaú, Na terra de Edom, Por 40 anos. Quando o faraó, Rei do Egito, Viu que o conselho que Balaão dela, Sobre os filhos de Israel, Não funcionou, E que eles ainda, Eram muito frutíferos, Prósperos, E que haviam crescido, Por toda a terra do Egito, O faraó ordenou, Naqueles dias, Que um anúncio fosse feito, No Egito, Aos filhos de Israel, E que dizia, Nenhum homem, Deve diminuir seu trabalho diário, E aquele, Que for considerado, Inadequado ao trabalho, Que realiza todos os dias, Seja com morteiros, Ou tijolos, Que seus filhos mais novos, Sejam colocados em seu lugar, E o trabalho do Egito, Aumentou para os filhos de Israel, Naqueles dias, E se o tijolo, Que qualquer homem fizesse, Fosse considerado imperfeito, Os egípcios, Tomavam seu filho mais novo, A força de sua mãe, E o colocavam na construção, Em troca do tijolo, Que seu pai, Comprometeram, E os homens do Egito, Assim fizeram aos filhos de Israel, Dia após dia, Durante muito tempo, Mas a tribo de Levi, Não trabalhava como os israelitas, Seus irmãos, Nem naquela época, E nem desde o início, Pois os filhos de Levi, Conheciam a estratégia, Que os egípcios dirigiam aos israelitas, Capítulo 70, No terceiro ano de nascimento, De Moisés, O faraó estava sentado, Durante o banquete, Ao paranite a rainha, Estava sentada a sua direita, E batia, A sua esquerda, E o jovem Moisés, Estava em seu colo, Bala um filho de Beor, Com seus dois filhos, E todos os regentes do reino, Estavam à mesa, Na presença do rei, A criança esticou a mão, Até a cabeça do rei, Tomou sua coroa, E a colocou em sua própria cabeça, Quando o rei, E os regentes, Viram o que o menino fizeram, Ficaram aterrorizados, E cada homem expressava, O seu espanto, Para o que estivesse sentado, Ao seu lado, Então o rei disse aos regentes, Que estavam diante dele à mesa, O que dizeis, Ó regentes, Sobre isso, E qual deve ser o julgamento, Deste menino, Por causa deste ato, Bala um filho de Beor, O adivinham, Respondeu diante do rei, E dos regentes, Lembrai agora, Ó meu senhor e rei, Do sonho que tiveste, Há muito tempo, E que vosso servo, Interpretou a voz, Agora pois, Essa é uma criança, Dos filhos dos hebreus, Que tem o espírito, Do Elohim, E não pensai, Meu senhor, O rei, Que este jovem fez isso, Sem saber, Pois ele é um menino hebreu, E o conhecimento, E o entendimento, Estão com ele, Ainda que seja apenas uma criança, E com sabedoria, Ele escolheu para si o reino do Egito, Pois este, É o hábito dos hebreus, Enganar reis, E seus novos, Fazer todas essas coisas, De forma engenhosa, Afim de fazer, Com que os reis da terra, E seus homens se assustem, Certamente sabeis, Que Abraão, Seu pai, Agiu assim, Enganou o exército de Nirode, Rei de Babel, E Abimeleque, Rei de Gerar, E tomou posse, Das terras dos filhos de rede, E de todos os reinos de Canaã, E que ele veio ao Egito, E disse que Sara, Sua esposa, Era sua irmã, Para enganar o Egito, E seu rei, Seu fil Isaac, Também fez isso, Quando foi habitar em Gerar, E sua força, Prevaleceu sobre os exércitos, De Abimeleque, Rei dos filhos de Deus, Ele também, Quis enganar o rei dos filhos de Deus, Ao dizer que Rebeca, Sua esposa, Era sua irmã, Jacob também agiu de forma traçoeira com seu irmão, E tomou dele seu direito de progenitura e sua bênção, Ele então foi para Padam Aram, Para a casa de Labão, Irmã de sua mãe, E astuciosamente tomou dele sua filha, Seu gado, E tudo o que lhe pertencia, E fugiu para retornar a terra de Canaã para seu pai, Seus filhos venderam seu irmão José, Que foi para o Egito, E se tornou escravo, E ficou na prisão por doze anos, Até que o farol anterior tivesse sonhos, E o retirasse da prisão, E o exaltasse dentro de todos os agentes do Egito, Por conta da interpretação que fizeram os sonhos do farol, E quando Elorim levou a fome por toda a terra, José mandou buscar seu pai e todos os seus irmãos, E toda a casa de seu pai, Ele os sustentou sem cobrar nada, E comprou todos os egípcios como escravos, Agora, pois, meu senhor rei, Eis que essa criança cresceu no Egito, No lugar deles, Para fazer de acordo com sua obra, E para brincar com cada rei, Regente ou juiz, Se agradar o rei, Deixe-nos agora esparramar seu sangue pelo chão, Para que ele não cresça, E tome o governo de vossas mãos, E a esperança do Egito se acabe depois que ele reinar, E Belaonde, seu rei, Deixe-nos chamar todos os juízes e sábios do Egito, Para que saibamos se o julgamento da morte é devido a esse menino, Como dissestes, E então o mataremos, Então o farol mandou chamar todos os sábios do Egito, E eles se colocaram diante do rei, O anjo do soberano estava entre eles, Com a aparência de um dos sábios da terra, E o rei disse aos sábios, Certamente ouvisteis o que esse menino hebreu, Que está na casa, Fez, E o que Balão julgou sobre esse assunto, Agora, O julgai também decidiu que o menino merece, Pelo ato que cometeu, E o anjo que se parecia com um dos sábios do farol, Respondeu o que se segue, Diante de todos os sábios do Egito, E diante do rei e dos regentes, Se agradar ao rei, Que o rei mande os homens trazerem, Diante dele uma pedra de onyx, E um pedaço de cavão em brasa, E os coloque diante do menino, Se o menino esticar sua mão, E pegar a pedra de onyx, Saberemos que ele fez o que fez, Intencionalmente, E então devemos matá-lo, Mas se ele esticar sua mão, Para pegar o cavão, Saberemos que foi sem intenção, Que ele fez o que fez, E então deve viver, Isso pareceu bom aos olhos do rei, E dos regentes, Então o rei seguiu as palavras, Do anjo do soberano, O rei ordenou, Que ele trouxesse uma pedra de onyx, E um cavão em brasa, Para serem colocados, Diante de Moisés, E colocar o menino, Diante deles, E o jovem tentou esticar sua mão, Em direção a pedra de onyx, Mas o anjo do soberano, Pegou sua mão, E a colocou sobre o cavão em brasa, Que a apagou em sua mão, Ele levantou, E o colocou em sua boca, E queimou um pedaço de seus lábios, Em uma parte da língua, E ele se tornou pesado, De boca e de língua, Quando o rei e os regentes viram isso, Souberam que Moisés não agiu com intenção, Ao tirar a coroa da cabeça do rei, Então o rei e os regentes, Desistiram de matar a criança, E Moisés permaneceu na casa do farol, Crescendo, E o soberano estava com ele, Enquanto o menino vivia na casa do rei, Ele foi vestido com roupas reais, E cresceu entre os filhos do rei, Enquanto Moisés crescia na casa do rei, Batia, filha do farol, Considerava-o como filho, E toda a casa do farol, O respeitava, E todos os homens do Egito tinham medo dele, Ele ia diariamente à terra de Gose, Onde estão seus irmãos, Os filhos de Israel, E Moisés os via todos os dias, Trabalhando duro e sem repouso, E Moisés perguntou a eles, Por que esse trabalho é dado a vós, Dia após dia? E eles contaram a Moisés tudo o que lhe acontecera, E todas as sentenças que o farol lhes impuseram, Antes de seu nascimento, E contaram sobre todos os conselhos que Balaão, Filho de Beor, Deu, E tudo o que ele aconselhara contra Moisés, Afim de matá-lo, Quando ele tirou a coroa do rei de sua cabeça, Quando Moisés ouvia essas coisas, Sua ira foi acendida contra Balaão, E ele quis matá-lo, Então ficou a sua espreita dia após dia, Balaão tinha medo de Moisés, E ele e seus dois filhos foram embora do Egito, Fugiram e salvaram suas vidas, E se dirigiram à terra de Cux, Aqui que ano, Rei de Cux, Moisés entrava e saía da casa do rei, E o soberano lhe concedeu graça aos olhos do farol, E de todos os seus servos, E do povo do Egito, E todos amavam muito Moisés, Em um certo dia Moisés foi a Gózen para ver seus irmãos, E ele viu os filhos de Israel em seus deveres, E trabalho pesado, E Moisés se afligiu por eles, Então Moisés retornou ao Egito, E foi à casa do farol, Ele se colocou diante do rei, E se curvou para ele, E Moisés disse ao farol, Rogo-te, meu senhor, Eu vim para te pedir um pequeno favor, E não deixe de me atender, E o farol disse a ele, Fala, Então Moisés disse ao farol, Faz com que seja concedido a teus servos, Os filhos de Israel, Que estão em Gózen, Um dia para que descansem de seu trabalho, E o rei respondeu a Moisés, Eis que concordem em atender ao teu pedido, E o farol ordenou que um anúncio fosse feito, Por todo o Egito e Gózen, Que dizia, A vós todos os filhos de Israel, Assim dizia o rei, Durante seis dias deveis fazer vosso trabalho, Mas no sétimo dia ireis descansar, E não trabalhareis, Assim deveis fazer todos os dias, Conforme que o rei Moisés, Filho de Bate, ordenaram, E Moisés se alegrou muito, Com o que o rei lhe concederam, E todos os filhos de Israel, Fizeram o que Moisés havia ordenado, Pois isso era obra do soberano, Para os filhos de Israel, Porque o soberano começara, A se lembrar dos filhos de Israel, Para salvá-los, Em nome de seus pais, E o criador estava com Moisés, E sua fama se espalhou pelo Egito, Moisés continuava respeitável, Aos olhos de todos os egípcios, E aos olhos de todos os filhos de Israel, Buscando o bem para o seu povo, E falando coisas boas sobre o seu povo para o rei.